A apresentadora do A Tarde é sua, da RedeTV, passa mal ao vivo e deixa o programa às pressas. Gente! Que situação delicada a apresentadora Sônia Abrão acabou passando na tarde de ontem. E todos os detalhes nós já vamos te contar, inclusive como ela está agora. Ah, aproveitando, deixa um oi para a gente aqui no canal, e diga também de onde você tá assistindo esse vídeo. Só mais um recadinho. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative todas as notificações, para não perder nenhum vídeo. Sua ajuda é tão importante para nós, para nosso trabalho, que fazemos com tanto carinho, então se inscreva, não custa nada. Feito isso, bora para a notícia? Pois é gente! A comunicadora Sônia Abrão passou mal ao vivo durante a apresentação de seu programa. Foi uma situação bem inesperada mesmo, e os demais participantes do programa precisaram improvisar enquanto Sônia saía às pressas. Lembrando que a saúde da apresentadora inspirou muitos cuidados recentemente, quando ela, após se curar da Covid, teve que lidar com uma grave pneumonia bacteriana. E em virtude do tratamento com corticoides, desenvolveu um quadro de arritmia, tendo que permanecer internada por um tempo. Graças a Deus ela se recuperou bem, e voltou a apresentar seu programa, como todos têm acompanhado. Mas uma situação totalmente inesperada aconteceu com Sônia Abrão na tarde de ontem. Ao se levantar da bancada para fazer um de seus famosos merchandising, a comunicadora iniciou sua fala, quando de repente, se engasgou feio. Ela bem que tentou prosseguir, mas não conseguiu. A voz foi sumindo e rapidamente, a apresentadora fez sinal, apontando sua garganta e saiu de cena. Coube aos rapazes seguirem com a atração vespertina, improvisarem, enquanto Sônia saía às pressas da atração para se recompor. A câmera geral do programa flagrou a saída de Sônia, que não segurou a tosse. O vídeo do momento viralizou na web, e deixou os internautas assustados. Um perfil disse que ficou bastante assustado com a cena. Levei um susto quando ela saiu do estúdio por onde ela e os colunistas entram. Apesar desse infeliz ocorrido com a apresentadora, ela se recuperou e está bem. Foi só o susto do momento mesmo. Ainda bem, não é mesmo? Já basta tudo que ela passou nesses últimos dias. Te vejo na próxima notícia.